Mães, cantem e contem sempre conosco. Essa foi a ideia da celebração do Dia das Mães na Unicamp, promovida pelo GGBS, o Grupo Gestor de Benefícios Sociais. O trio Trapistas, que canta músicas à capela, fez uma apresentação em homenagem a elas. A característica do trio é misturar repertório. Então a gente canta Natal, por exemplo, hoje. E a gente canta Lindo Santos, a gente canta Caetano Veloso. E a ideia é misturar os gêneros, misturar os estilos o tempo inteiro. O diferencial do evento foi que as mães puderam interagir com os cantores. Partituras foram distribuídas e todas mostraram que sabem mesmo cantar. A paz e andam em destino, cidade doente a girar. E esse grupo é composto por alunos da Unicamp e eles é que propuseram essa oficina, essa participação integrada aí da plateia com eles. Eu acho que é uma inovação e é também algo que contribui para tornar o evento mais interessante ainda. Segundo o chefe de gabinete da reitoria, é muito importante que a Unicamp valorize as mães que trabalham ou estudam na universidade. Deixar bastante explicitado o nosso respeito a esse papel das nossas servidoras, professoras, estudantes, que são mães e que têm um papel social importante na educação das crianças e na geração das... E na formação das futuras gerações. Música 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 Música